Bom, vou fazer uma breve apresentação, eu sou empreendedor, 4 anos atrás eu decidi montar uma empresa e eu tinha alguns fatores que me proporcionaram essa decisão, eu conhecia processo, eu trabalhei e tive a oportunidade de trabalhar em grandes empresas também, aonde eu passei praticamente por quase todas as áreas, que eu lembro, eu acho que só não trabalhei em engenharia e recursos humanos, mas quase todas elas eu acabei passando e conhecendo profundamente esses processos. E essas empresas elas possuíam, devido a característica delas, a necessidade de ser competitivas, então elas possuíam muitas ferramentas e eu conheci também e pratiquei bastante dessas ferramentas de melhoria contínua, seja de 5S até os Belks. Normas e práticas também, essas empresas precisavam estar dentro de uma regulamentação, SOCs ou qualquer regulamentação internacional e aí a partir daí eu criei um plano de negócio e montei a minha empresa. Um pouquinho também da minha vida pessoal, essa aqui é a minha filha Mariana, fazendo seu aniversário no dia 26 de dezembro, essa data para quem conhece alguém sabe que é difícil de ter amiguinhos, mas nesse dia estava eu, a babá dela e a tia dela fazendo essa foto aí, ela não estava sozinha. Aqui é a minha aproximação com o meio ambiente, aí eu trago de novo a SAC, a SAP, com esses prédios Lidgold, totalmente vinculado às questões da sustentabilidade. Aqui é no Rio Negro, na Amazônia. Aqui é um pouco do meu vínculo musical, eu sou um cara que gosta de música, essa foto eu tirei no Rio de Janeiro, o New Perks fazendo um solo de matéria. E aqui é a minha sala de reuniões, aqui é onde eu resolvo meus problemas, defino algumas soluções e já que eu não posso fazer uma propaganda da empresa, eu faço uma propaganda minha, se alguém precisar de um baterista, eu estou, já faz 20 anos, eu estou tentando montar uma banda e não é possível. Bom, eu vou propor uma agenda para a gente conversar. Primeiro, quais os principais processos nas organizações, os riscos mais comuns desses processos, como é que esses riscos se materializam, quais os controles sugeridos para mitigar esses riscos e os ganhos que a gente tem com esses controles. Então, os principais processos. Nessa experiência que eu tive durante os anos que eu trabalhei em empresa, eu pude notar que na maioria das empresas, os processos macros, eles são divididos, processos macros e staff, mas a maioria das empresas, elas possuem os principais processos e na verdade na visão de auditoria, na visão da gestão do risco, são os processos onde o dinheiro circula, onde o ativo da companhia mais circula. Então, o processo de compras, o processo de pagamento, a produção, o processo de venda e o processo de recebimento. E aqui, alguns processos staff ou de apoio, na verdade isso depende muito do ramo, seja comércio, varejo, algum staff pode ser um processo macro e assim vai. Quais os riscos mais comuns desse processo? Aí, o risco, a gente trabalha com a ideia de que o risco é inerente a qualquer atividade, seja ela profissional ou pessoal. Então, qualquer, e aí também tem a situação do risco, ele pode ser um risco positivo como negativo. Mas no caso de riscos, eu vou trazer como referência um trabalho, um estudo que é feito pela KPMG Global, que ela traz um subsídio para os gestores, para que os gestores entendam quais os riscos que as empresas estão mais ameaçadas. Esse estudo foi feito em 2011, finalizado em 2013, e quem participou foi as principais, as firmas membros da KPMG Global. Então, todas as empresas que fazem parte da KPMG participaram desse estudo. E aí, o que acontece? Foi identificado que os principais riscos são os riscos de fraude. E quais as formas mais comuns desses riscos? Quais as formas geradoras? A apropriação indébita e o simples roubo do ativo. Isso equivale a 56% dos casos. Nas empresas. E entre as fraudes mais comuns, existe um percentual altíssimo que consiste no desvio dos recursos e nas fraudes que envolvem os processos de compras. E aí, como é que esses riscos acontecem? Qual é a... como é que eles surgem dentro da empresa? Dentro desse mesmo estudo, existe a estatística de 54% desse risco acontece pela deficiência dos controles internos. As empresas acabam não tendo controles efetivos. E a gente até pode ver, normalmente, nos meios de comunicação, que a deficiência dos controles internos é um fator relevante para a existência das fraudes. E também, como é que isso acontece? Existe um ambiente favorável para uma fraude. Uma porta aberta no sistema, num processo. Essa porta aberta, junto com uma ideia de segregação, de uma falta de segregação de tarefa. Então, o mesmo colaborador possui atividades que se conflitam. E coisas básicas, como o cara que faz o pagamento, ele mesmo faz a compra. E assim vai. Então, nós temos vários exemplos disso. E, por fim, os procedimentos que não estão bem claros dentro da companhia. Esses são os ambientes mais favoráveis para que esse risco, se a 54% aconteça. E quais são os controles sugeridos para esses riscos? Existem estruturas organizacionais. E empresas, nem todas as empresas, possuem áreas que definem um controle sobre esses riscos. Então, as empresas possuem uma área de processo, que vai lá e mapeia esses processos. Então, vai lá e identifica como é que eu faço uma compra, como é que eu faço uma venda. E isso é descrito em procedimentos. Existe uma área de gestão de risco, que não é comum em todas as empresas, que vai lá e identifica em cada processo qual é o risco que eu tenho nesse processo. Então, identifica cada atividade e aponta, ó, aqui eu tenho um risco. Existe uma área de controles internos, que define quais os controles que eu tenho que ter nessa área ou nesse processo, para que esse risco não aconteça. Também existe a auditoria interna, que analisa todo esse processo para ver se ele está sendo eficiente ou eficaz. E, por fim, isso tudo dentro de uma ideia de governança. E, por fim, a contratação de auditorias externas, para eu validar se esse meu controle está sendo eficiente ou não. Então, a gente vê que a carga de busca pela conformidade, ela existe um evento grande, né? Bastante áreas e eu já tive a oportunidade de trabalhar em empresas que tinham todas essas áreas. Trabalhei em empresas que também não tinham. Tenho clientes que têm e não têm. Porque são áreas que geram um custo também para a companhia. Mas são áreas que me tiram aqueles riscos mais comuns. Essas áreas, normalmente, elas utilizam, claro, ferramentas, né? E aqui eu trago uma das ferramentas mais comuns, que é a Sarbanes Oxen, conhecida como Sox. Não sei se alguém já teve experiência aí com essa norma. Alguém já trabalhou em uma empresa que possui a Sox? É uma pergunta? Sim? Então, tá. Ela é uma norma que foi aprovada em 2001, se não me engano, pelos senadores Sarbanes e Oxen, que surgiu a partir daquelas fraudes que houveram nos balanços das empresas Xerox. Existe o Firmwork também da Code, que ele é usado praticamente para a tecnologia da informação. Existe o Cubo Cozo, que a gente chama, que ele é a base das áreas que utilizam o controle interno. Então, o Cubo, ele tem a ideia de tu identificar, analisar, quantificar, restringir o risco, buscar melhorias. Então, toda a parte de controle interno de uma empresa trabalha com um Cozo. Azizo, né? 9 mil, 27 mil e assim vai, 14 mil. E existe também um referencial, que é feito por um grupo de empresas, que é o IT Control, que ele é um referencial que aborda quais as mudanças que a tecnologia da informação tem que ter para se adaptar a Sarbanes e Oxen. Bom, no meu último trabalho, antes de fazer, de montar uma empresa, eu trabalhei em uma implantação do SAP e aí eu tive a oportunidade de ver como a ferramenta me auxilia na gestão do risco. Eu trabalhava numa área de gestão do risco e acompanhei o processo de implantação. Isso já faz uns seis anos, daí por diante eu já participei de praticamente uns cinco, seis projetos de implantação e sempre eu vejo que a ferramenta realmente contribui para a mitigação do risco. E como é que ela contribui, né? Aí eu trago, por exemplo, o processo de compras, que a gente conversou um pouco atrás. O processo de compras, na verdade, o SAP disponibiliza mais ou menos 1.900 transações para o módulo MM, que é um dos módulos que atua na parte de compras. E aí eu trago o processo básico de compras, que é quando alguém precisa comprar, quando um comprador precisa apontar, quando essa requisição precisa ser aprovada e assim até a chegada do material. Então são todos os passos. Eu comprei, eu requisitei na minha área, a área de compras cota, essas requisições são aprovadas, a área de compras faz o pedido, depois faz um contrato, talvez não esteja muito legível aqui, faz um contrato de relação de abastecimento e troca, né? E aí como é que eu comecei a vincular o meu trabalho de gestão de risco com o SAP? Eu comecei a separar, então, as transações. Eu colocava as transações como um processo, eu via as transações como um processo. Então existe um processo de requisição. Aí eu montava um que a gente chama de profile ou uma rolo dentro do SAP. Não sei se alguém aqui já teve a experiência de trabalhar com a montagem ou solicitando uma transação para uma área e essa transação demorou ou não demorou, conseguiu. Enfim, é assim que funciona. Nós temos no SAP uma transação que eu crio perfis de acesso. E na minha metodologia que eu utilizo, esses perfis são processos. Então um perfil não passa, às vezes, de quatro ou cinco transações. Criei o perfil de requisição de compras. Só que não é só isso. Essas transações, elas me trazem um número, vários objetos que fazem ela funcionar dentro do SAP. E esses objetos restringem ou não uma determinada atividade. E foi aí que eu identifiquei a relação com o meu trabalho. Porque aqui eu colocava os procedimentos que a empresa adotava através de papel. Então estava escrito lá, o cara não pode comprar tal coisa. No SAP eu vou ali e coloco. Não, ele não pode. E aí não é no papel que está dizendo. É o próprio sistema que vai trancar que ele não pode comprar. Ou que ele não pode vender. Ou que ele não pode comprar para uma determinada empresa. E aí, aqui que eu coloco os valores. Só que são inúmeros objetos, porque nós estamos falando só de um processo agora dentro de um macro processo. E aí vem a história do asterisco. Essas são as preocupações que nós temos que ter. No momento que eu coloco um valor inadequado, a liberação do usuário é infinita. Então, como eu falei, aqui eu consigo definir o que o cara compra, para qual empresa ele pode comprar, ou centro, qual o valor que ele pode comprar e aprovar. E se todos os pedidos terão ou não uma redução de compra. Então, para a gestão de risco isso é fundamental. Se eu não conseguir definir essas restrições no perfil de acesso, eu tenho mais duas ferramentas que eu consigo programar essas restrições. São duas opções que o SAP tem de validação. Eu vou lá e digo, e defino uma programação que eu não consigo restringir dentro do objeto. E aí isso fica a par, geralmente, dos analistas de TI que fazem essa programação. Então, nessas duas ferramentas eu consigo restringir mais coisas que eu não pude restringir nos perfis de acesso. Que é a OB22 e a GS01. Então, dessa mesma maneira que nós vimos para compras, eu consigo fazer para todos os processos, para pagamento. Ah, o cara que faz pagamento usa a F110. O SAP me disponibiliza a possibilidade de eu fazer uma proposta e fazer o pagamento, segregar as duas atividades. O SAP me propõe também, na questão de pagamentos, que eu possa fazer compensações, que eu possa lançar documentos manuais. Então, para cada um desses processos, eu tenho uma infinidade de transações que eu preciso cuidar e transferir essa transação para um processo organizacional. O que ela pode fazer? Por exemplo, se a gente pegar Amigo, que é uma transação utilizada para a entrada de material, ela tem mais de 450 tipos de movimento. Eu posso entrar o material, retirar ele do estoque, eu posso transformar ele de um parafuso para um carro, eu posso fazer uma alteração de custo. Enfim, a gente também tem que ter o seu cuidado, porque algumas transações, elas podem fazer mais do que uma determinada atividade. E aí, não é só isso também. Eu defini as roles, eu defini o que cada funcionário pode fazer, só que eu tenho uma regra que seguir também. E aqui eu trago uma planilha, que ela é uma sugestão da SOX, de segregação de tarefa. Então, eu defini os processos, mas agora eu preciso identificar quais os processos conflitam. Então, por exemplo, um usuário que cadastra, um fornecedor, ele não poderia fazer títulos, não poderia mudar títulos, ele não poderia fazer pagamentos, ele não poderia fazer algumas infinidades de atividades que, em conjunto, conflito com a regra do negócio, que podem influenciar naquela estatística que a gente viu no começo da apresentação. Mas isso, como é que eu faço? Eu preciso adquirir um produto, o SAP, ele tem um produto que é um dos melhores do mercado, se não o melhor, que é o Access Control. Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de trabalhar com o Access Control. Alguém conhece? GRC, não Notorscal. Isso, GRC, Access Control é um dos melhores produtos que tem. Só que nem todas as empresas possuem. E o próprio SAP possui uma ferramenta que talvez nem todos conheçam, que é uma parametrização de segregação de tarefa. Eu consigo segregar no SC, no sistema que nós temos, que todos têm, é um estándar, quais as atividades que eu preciso separar e que eu quero saber quem é que possui quando elas não estão separadas. Então, por exemplo, voltando ao processo de compras, eu defino uma regra onde eu quero identificar todos os usuários que possuem a criação e a aprovação de um documento. Aí eu digo que todo aquele usuário que possui aquela combinação, ele vai gerar um determinado risco para o negócio. E o risco, ele também é parametrizado no sistema. E aí eu busco, através de um relatório, todos os usuários que possuem aquele risco. E aí eu consigo fazer um trabalho de monitoramento desse risco. O que eu estou fazendo aqui? Eu posso fazer isso tanto no ambiente de qualidade quanto de produção. Se eu fizer no ambiente de produção, eu posso estar fazendo um controle reativo. Se eu fizer no ambiente de qualidade, eu estou fazendo antes de conceder o acesso para o usuário. Mas aí, claro, nós temos uma questão de refresh, a qualidade tem que estar atualizada, enfim. Mas aqui eu já tenho uma condição, pelo menos eu saí daquela condição que eu não conhecia nenhum risco do meu negócio. E agora eu já estou monitorando os riscos que eu tenho. E eu já conheço esses riscos. É uma maturidade do controle interábil. Também, não menos importante, a questão dos desenvolvimentos. Às vezes, na maioria dos casos, quando se implanta o SAP, ele acaba não atendendo todas as situações do negócio e eu preciso fazer as tão conhecidas transações E e Y. Essas transações, elas precisam ter um certo cuidado. porque elas podem estar utilizando transações standard, por baixo. E aí, eu também tenho que controlar elas conforme uma transação standard. E o que eu controlar? Colocar ela no processo certo, definir algumas regras de segregação que eu tenho que ter. Ah, essa transação é que ela pode ser executada por um usuário, mas ela só pode ser visualizada por outro. Então, eu tenho condições, tenho que ter condições nesses desenvolvimentos internos de prever esses controles. E quais os ganhos? Eu estou indo um pouquinho rápido, mas se alguém tiver alguma pergunta, eu acredito que eu vou terminar uns 20 segundos antes do tempo. Qual é os benefícios, né? Qual é os ganhos que nós temos? A mudança de maturidade de controle. Então, eu comecei a identificar quais os riscos que a minha companhia tem. Porque no GoLive, nós estamos numa pressão, né? Tem que acontecer, tem que emitir a nota, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Dê um problema aqui, libera esse objeto, libera aquela coisa toda. Quando é que a gente vai ver o resultado disso tudo? Quando a empresa vai passar por uma auditoria externa, quando a empresa vai passar por uma verificação de um processo de controle de sistemas. Isso não acontece logo no GoLive, não. Eu tenho clientes que eu trabalho depois de dois anos de implantação. A sinergia entre as áreas, a área de TI, algumas vezes as áreas que estão implantando, os clientes que estão obtendo esse apírito, os analistas não têm uma experiência muito grande ainda da ferramenta. Então, a troca do usuário com o analista, isso é muito importante. O usuário conhece o processo, o analista conhece a solução. Então, como é que se faz isso? Como é que se faz aquele outro? Qual é as transações que eu utilizo? Às vezes a gente vai num cliente que tem um perfil com 300 transações. Todo o processo da companhia passa por aquele perfil. Não precisa ser assim. Então, essa sinergia acontece. A identificação e monitoramento do risco, que eu estava falando, às vezes a gente trabalha e não sabe os riscos, mas agora eu já tenho eles implantados no SAP, e eu consigo gerar relatórios que vão me fornecer que riscos eu preciso controlar. A redução de atendimento de auditoria externa, normalmente as auditorias externas vão e caem lá para a TI, esse negócio lá. Me vê quem é que tem acesso a essa transação. Me vê quem é que está usando isso aqui. Me vê. E aí o cara lá de TI tem que parar, ver no SAP, daí vai lá, ah, mas eu estou com 70 perfis que possuem essa mesma transação. E agora? E aí vai toda uma demanda de atividade que acontece internamente para a solução do problema. A promoção da melhoria dos processos. Então, se eu tenho o processo transparente, eu sei que um comprador faz, eu sei que uma analista de quantas a pagar, uma analista de quantas a receber, uma analista de venda faz, é só ir na S101 e vai ver os processos e o que cada processo executa dentro do SAP. E o principal que eu vejo, assim, da metodologia que eu implemento que é a utilização dos recursos que a empresa já tem. Aqui eu não estou comprando licença, não estou fazendo nenhuma aquisição de um software, eu estou usando e otimizando a ferramenta que a empresa já possui. Eu estou otimizando todos os mecanismos que já existem. Só que, claro, eu tenho que fazer uma adaptação, uma melhoria nessa construção de acesso, mas eu não estou usando mais nenhum recurso além do que a empresa já possui. E, a princípio, seria aí, em 30 segundos eu passei, então, mas eu acho que tem um tempinho para perguntar, se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. Dali uma. Tem uma? Ah, você tem que fazer uma. Alguém mais tem pergunta aí, não? A minha pergunta... A minha pergunta é... Existe um template já que a SAP oferece para essa questão de mitigação de risco ou não você monta tudo isso? Não, existe o Best Practices, que a SAP, ela... os clientes podem adquirir, mas ele sempre precisa de adaptações, né? Porque dentro de algumas regras, às vezes as regras são muito rígidas que você precisa contratar mais pessoas para segregar. Ah, o cara que cria banco, que é só um mero documento, um mero dado imenso, não pode gerar um cheque, que é FC, H0, aqui no Brasil esse tipo de risco não se materializa numa fraude. Então, todas as bibliotecas referenciais que já existem, ela precisa de uma adaptação. E aí vem o meu conhecimento, no caso, de processo. Tem que entender o que aquela área faz e vincular as transações a cada atividade do usuário. Ou seja, não tem localização. Não tem localização. É, nesse caso, existiu aí mais uma ferramenta, o Farin Fight, que a gente chama a senha de acesso emergencial, né? que tu solicita essa senha e aí ela registra todos os logs que tu fez durante aquele período, no momento que tu sai desse usuário, tu perde o acesso. O SAP tem standard e isso teria que adquirir, mas no SAP tem standard algumas ferramentas como a SM20, que é um log de auditoria, que ela também vai identificar todas as atividades que tu fez, mas de qualquer maneira tem que se solicitar o acesso, executar a atividade e finalizar o acesso, e não se perpetuar, porque a ideia da boa prática é eu conseguir rastrear e aí vem aqueles usuários também genéricos, ah, teste, não sei o que, eu nunca também vou saber quem é. Então, em termos de gestão de risco, tu tendo o nome, a identificação, o período que tu usou e encerrou, é uma boa prática, porque essa situação sempre vai ocorrer. Às vezes, tu precisa fazer um trace, fazer um debone de uma atividade que não foi identificado o erro, ou o problema de uma transação que foi feita, desenvolvida, né, e aí tu vai precisar acessar a produção. Só que isso não pode ser uma regra, né, a gente vê algumas vezes em algumas empresas, usuário final até com acesso a tabelas, né, esse 16N, que é uma coisa que é um risco crítico. Mas por quê? Porque facilita um pouco a visualização de dados. Ah, às vezes eu preciso extrair uma tabela, me demora, 100 mil linhas, me demora um tempo bom se eu for no standard. Então, isso tudo é um conceito e uma maturidade de risco, mas dá para se controlar isso aí também. Mais alguém? Aquele ali, não? Falou lá? Não? Então tá. Acabou então. Obrigado. Obrigado. Obrigado.